Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Roberta Zanato, eu trabalho com coaching, com programação neurolinguística e estou em formação em psicologia. E hoje nós estamos no nosso penúltimo vídeo aqui, em comemoração aos dois anos de blog, então nesse desafio eu respondo sete dias. E hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto e um dos assuntos que eu mais me empenho na minha vida, que é a inteligência emocional, então eu fiquei muito feliz com a sugestão de vídeo. Quem me pediu pela primeira vez foi a Manu Fera e depois o Guilherme Alves Dias de Souza também pediu por esse vídeo. O que é inteligência emocional? É aquela capacidade que nós temos de administrar, de controlar, de perceber as emoções. Então a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue diagnosticar e administrar todas essas sensações e sentimentos e pensamentos. Porque ao longo do dia nós passamos por situações de estresse, às vezes nós nos desentendemos com alguém, passamos por alguma crise de ansiedade, alguma coisa às vezes não funciona conforme nós gostaríamos, então nós nos frustramos, nos decepcionamos. Nós estamos, enfim, expostos a todos os tipos de sentimentos e emoções durante o dia, porque nós somos seres humanos, né? Então, ok, o que eu sempre falo de inteligência emocional? Na minha concepção, inteligência emocional é você se permitir passar por todas as emoções e sentimentos que você tem que vivenciar, porque se elas surgiram, se elas foram desencadeadas, é porque você precisa passar por elas, mas conseguir voltar para o seu centro, para o seu equilíbrio. Então, eu senti aquela situação, ok, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou resolver isso, porque desencadeou esse sentimento, então como é que eu vou resolver? Então, é eu passar pelo que eu tenho que passar, mas eu conseguir me centrar e voltar ao meu centro e voltar ao meu equilíbrio. Então, pessoas com alto grau de inteligência emocional são pessoas mais flexíveis, mais motivadas, mais bem sucedidas nas diversas áreas da vida, né? São pessoas que se conhecem realmente e sabem exatamente o que está acontecendo emocionalmente e mentalmente naquele momento, porque ela consegue se controlar, então é uma vida mais leve, mais light, são pessoas que se dão melhor com outras, se relacionam bem umas com as outras. No meu caso, a minha inteligência emocional começou a crescer quando eu comecei, então, naquela busca que eu já contei para vocês sobre o autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecia, mais eu entendia o porquê de eu me portar de certa forma. Agora, quando eu sinto alguma coisa diferente do esperado, eu já sei os motivos porque eu me conheço, então eu tenho o autocontrole, inteligência emocional é isso, é autocontrole, você consegue se controlar, manejar suas emoções, porque nem sempre a gente pode exteriorizar o que a gente está sentindo e está pensando. Também nem sempre aquilo que vem, eu tenho total controle de resolver, às vezes é de uma pessoa de fora que fez eu sentir isso e eu não tenho como combater, então eu tenho que tratar isso dentro de mim. Então, você ter o autocontrole das suas emoções é fundamental para você se dar bem em qualquer ambiente e conseguir lidar com qualquer tipo de pessoa. Bom, então se você sente a necessidade de ter mais autocontrole, realmente você sente que é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com as suas emoções, exterioriza muito, não sabe o que fazer com aquilo, às vezes uma coisinha que acontece de manhã já estraga todo o seu dia, então é importante mesmo trabalhar e ter essa consciência, tá? Então eu vou dar aqui duas dicas muito importantes, tá? Mas uma, eu indico, antes das dicas eu indico um livro excelente para quem quer mesmo entender mais sobre inteligência emocional, que o nome é exatamente esse, é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele é, acho que, ele é referência realmente mundial de inteligência emocional, ele estuda isso muito, ele tem vários livros publicados, mas acredito que esse seja o principal que existe hoje, né, nesse assunto de inteligência emocional, tá? O cara é fera mesmo. Então, a primeira dica que eu dou é você trabalhar a tua autoconsciência, então, no momento que você tem consciência daquilo que está acontecendo com você, então é o momento de você parar, porque às vezes a gente está numa fúria, numa coisa, num momento de estresse, num momento de briga, numa crise de ansiedade, e a gente simplesmente continua naquela vibe, naquela energia, naquela situação ruim. Não, você tem que tomar consciência. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo, não quero sentir isso. Tomar consciência do que está acontecendo com você, se perceber. E nesse momento você para e você vai tentar resolver. Ou vai se acalmar, ou vai resolver aquele problema que gerou essa sensação em você, ou se a sensação está vindo de outra pessoa, criar uma barreira protetora e não se deixar envolver, tá? Então você vai fazer aquilo que for necessário naquele momento. Então ter a auto-percepção, perceber realmente o que é que está acontecendo com você, tá? Uma auto-percepção do que é que está acontecendo agora. Se você sabe que esse tipo de coisa vai desencadear um sentimento ruim, ou esse tipo de comportamento vai fazer com que você sinta algo que não deve, ou vai desencadear um comportamento que você sabe que você está tentando evitar, e se você for fazer isso, vai vir à tona, evite. Então ter a auto-consciência, a auto-percepção é você saber exatamente, sabe, não vou por aí porque eu sei que vai acontecer isso, e se eu for tomado, como é que eu vou resolver. E o segundo ponto é a auto-regulação. Então é você trabalhar com isso. O que eu vou fazer com esse sentimento? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou trabalhar? Como eu falei, é importante. Todos os sentimentos surgem por algum motivo, mas a gente tem que cuidar, a gente tem que resolver o que a gente está sentindo quando está nos afetando de uma forma negativa, ou muitas vezes afetando o nosso ambiente, né, outra pessoa, tá? Então, auto-regulação é você ter o poder de resolver aquilo que não está bom. Certo, pessoal? Eu acho esse assunto demais, eu acho que você ter um alto grau de inteligência emocional na sua vida só traz benefícios. Então, acho bem válido mesmo. Muito obrigada pela sugestão de vídeo de vocês. Ok? Se esse vídeo foi bom, te ajudou, por favor, clique em curtir pra gente divulgar mais. Aproveite e se inscreva no canal se você gostou do assunto, porque nós conversamos sempre sobre esse tipo de coisa por aqui. Acompanhe os meus serviços também, eu atendo online e presencial aqui em Curitiba no www.robertazanato.com.br Acompanhe também as mensagens de motivação, de autodesenvolvimento, de espiritualidade, conhecimento pessoal, pelo Instagram e pelo Facebook, é site Roberta Zamata, e me acompanhe no Snapchat, blog Roberta Z. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.